Olá, meus amores! Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Vim mostrar pra vocês esse modelo lindo de bolsa que nós vamos aprender a fazer hoje. É uma clutch, tá? Tá chegando o final do ano aí, né? E é sempre bom porque a gente tem modelos diferentes, assim, de clutch, de bolsinhas rápidas pra fazer. Que a gente tenha pronta entrega pros presentes, né, de final do ano. Sempre aparece uma cliente ou outra aí em cima da hora e pergunta, ah, você tem a bolsinha assim mais pequenininha pra você, pra gente comprar, pra dar de presente, é urgente. Então, temos que aproveitar e fazer bolsinhas assim, tá? Como essa clutch aqui ficou muito linda. Ela tem esse pingente aqui, ó, tassel, tem o fecho aqui com botão costurável, botão magnético. E aqui a gente vai colocar o forro, tá? Ainda não finalizei a parte do forro. E aqui também eu coloquei, ó, esse lindo pingente aqui, né, decorativo, pra deixar ela mais chique ainda, mais bonita, tá? Cabe muita coisa aqui dentro, eu vou mostrar pra vocês, ó, vou pegar aqui um celular. Esse celular é bem grande. Colocar aqui também um batom, tá? Se você quiser também colocar a chave do carro, dá pra colocar, ó. Cabe muita coisa, documento, dinheiro. Então, a sua cliente vai ter uma bolsa linda e que cabe aquele essencial, tá? Pra festa, pra uma saída à noite, é uma linda opção de presente. Então, a gente vai aprender a fazer essa fofura agora, tá? Vou pegar aqui o fio que nós vamos utilizar pra fazer a clutch. Meus amores, pra fazer a nossa clutch Milan, nós vamos precisar do fio de malha. Esse fio que eu vou usar aqui hoje é o fio da marca Um Mimo de fio, tá? Ó, vou abrir aqui. É um fio de malha premium. Tem aqui o Instagram deles, se vocês quiserem entrar em contato, tá? Pra adquirir esses fios, são maravilhosos. É um fio contínuo, contém a espessura também regular. Ela não tem diferença de espessura, não tem nó, sabe? Não tem emenda. É muito bom de trabalhar. O rendimento dele é muito bom, porque você não vai tá parando pra fazer emendas, né? Pra tirar aquela parte que afinou muito, como acontece com o fio residual. Mas se você for usar o fio residual também, aí você vai se adaptar com o fio que você tem em casa, tá bom? Mas esse fio aqui, ele é maravilhoso. Gente, essa cor, eu tô amando, amando. Então, ele tem uma espessura de mais ou menos 3, acho que é 3 milímetros que chama, né? Acho que é 3, não sei, 3 milímetros e 3 centímetros. Eu vou ver direitinho, coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Então, ela tem a espessura regular. É um fio super leve, bem macio de trabalhar, bem gostoso, tá? Então, nós vamos usar esse aqui, é a cor salmão. Vamos precisar também da agulha. Pra essa espessura de fio, eu costumo utilizar a agulha número 7 milímetros, tá? Vamos precisar também da tesoura, né? Pra dar os cortes, arremates. Vamos precisar também do mosquetão pra o tassel. E aqui, ó, aquele pingente que eu coloquei lá na bolsa, na parte da frente, é isso aqui, é um brinco, tá? Comprei ela nessas lojinhas de brinco mesmo, tem diversos modelos, eu escolhi esse aqui porque eu tirei essa parte de cima. E aqui ficou um detalhe bem lindo, né, pra colocar na bolsa, tá? Então, a gente vai utilizar esse aqui, ó, é um brinco. Você pode comprar nessas lojas que vende brinco, pulseiras, né, anéis, essas coisas, tá? Essas joias e bijuterias. Então, você procura e se você gostar, né, lógico, e pode comprar e colocar na bolsa que fica mais charmosa, bem mais chique, tá? Vamos precisar também da agulha e linha de costura, tá? E do tecido, não tem o tecido neste momento aqui, mas vamos precisar do tecido pra fazer o forro da nossa clutch. Vamos lá, pessoal, pega aí o fio e a sua agulha, vamos aqui fazer a laçadinha inicial, e aqui nós vamos trabalhar um total de 18 correntinhas, mais uma pra subir, tá? Então, aqui a gente, nessa bolsa, não tem como você fazer maior ou menor. Na verdade, até tem, mas aí você vai ter que fazer todo esse cálculo, tá? Porque eu vou fazer da forma que eu fizer aqui, vocês têm que fazer pra poder dar certo com a aba da bolsa, tá? Pra ter certinho a numeração de pontos. Por isso que é bom vocês fazerem igual. Se quiserem fazer maior, aí fica a critério de vocês também, mas vocês precisam fazer o cálculo, aumentar a aba da bolsa. Então, tem toda uma questão a se analisar, tá bom? Aqui, como eu falei pra vocês, serão 18 mais uma, que fica no total 19, assim, mais um é sempre um de subir, tá? Mas o ponto de base são 18 correntes. Deixa eu contar aqui com vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mais uma. Já fiz uma mais, deixa eu desmanchar. Então, 18 mais uma, certo? Essa uma aqui é só pra dar altura. Então, a gente vai pular ela na segunda, atrás da segunda a gente entra, pega essa argolinha de trás do ponto. Aí você pega aqui o fio, puxa e faz um ponto baixo. No mesmo lugar nós vamos fazer três, eu já fizemos um, vamos fazer o segundo. E agora o terceiro ponto baixo no mesmo ponto de base, tá? Aqui já é um cantinho, e agora a gente vai seguir atrás das correntinhas fazendo ponto sobre ponto, até chegar a última. Ó, você entra aqui, ó, aqui eu tô atrás da correntinha, que é a frente, que é a parte de trás, tá? Então, você entra, pega o fio e faz o ponto. Essa a gente vai fazer pra cada corrente um ponto baixo. Até chegar ao final da nossa carreira, tá? Eu cheguei aqui ao final, ó, aqui é o último ponto, tá vendo? O último ponto é que eu vou tecer três pontos no mesmo ponto de base, tá? Porque esse aqui é o outro cantinho, mas aqui o que eu faço? Eu preciso tecer três, mas eu não vou tecer três no mesmo buraquinho, eu vou tecer no mesmo lugar, na verdade. Vai ser no mesmo espaço de ponto, no mesmo ponto, só que vai ser lugar diferente, o terceiro. Porque se eu tecer o terceiro aqui, ó, já vai ficar, talvez fique um buraquinho aqui, tá vendo? Aí, eu gosto de tecer o último, né, o terceiro, colocar o terceiro ponto aqui, ó, tá? Já do lado de lá, porque eu vou trabalhar já é desse lado aqui, ó, tá? Então, ó, ficou assim. Então, a gente vai entrar aqui desse outro lado, ó, da correntinha de base, já vou aqui arrematando essa perninha inicial, vou entrando e fazendo um ponto baixo, tá? Pra cada ponto de base é sempre um ponto baixo, eu pego só a perninha de trás, como vocês estão vendo aqui, ó, só a perninha de trás, ó. Deixa eu tirar esse aqui do meio, só essa aqui, tá? Por conta disso, aí fica essa perninha aqui disponível, aqui na frente, ó, tá vendo? E dá um acabamento melhor pro fundo da nossa bolsa, tá? Então, entra aqui e pega só a perninha de trás. Vou fazer aqui até o final da nossa carreira. Aqui, chega aqui o último, ó, faço o último ponto, e agora ficou assim, ó, isso aqui vai ser o fundo da nossa bolsa, tá? Vou pegar ali uma fita métrica só pra medir pra vocês terem uma ideia, porque dependendo do fio, dependendo da agulha que você estiver utilizando, da tensão do seu ponto, pode ser que seja maior ou menor. É só pra vocês terem uma ideia de como ficou aqui. Então, aqui, ó, que ele ainda vai dar uma crescida, provavelmente, quando a gente colocar as próximas carreiras, mas no momento ele está medindo aqui em torno de 20 cm, tá? Acho que vai ficar com os 22, por aí. Aqui a gente vai fazer agora a emendinha, né, emenda invisível, pra iniciar a próxima carreira. E aqui nós vamos precisar, na próxima carreira, pegar apenas a perninha daqui, ó, tá? A de cima. Então, por isso a emenda vai ser um pouquinho diferente, ó, nós vamos ver aqui quais são os três pontos do canto, que, ó, essa aqui é a corrente inicial, não é ponto. Então, primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui, ó, já tá vindo pra cá. Então, esse aqui são os três pontos do canto. Você vai precisar pular o primeiro, ó, aqui é a correntinha, pula o primeiro ponto, no segundo, de trás dele, você entra com a agulha. Aqui você puxa essa laçada lá pra trás, ajusta. Deixa ela um pouquinho alta, porque aqui, ó, normalmente a gente entraria aqui, ó, debaixo dessa laçada que passou, tá? Desse fio que passou, mas vamos entrar no ponto antes, ó, bem no meio dele, pegando aqui, ó, a perninha, colocar o fio, tá? Por isso que ela só tem que ser um pouquinho maior, pra ele não ficar repuxado. Mas não, também não pode ficar afogado, ó, só ajusta. Coloca o fio, puxa e faz o ponto, tá? Então, ao invés de fazer o ponto aqui, que seria o lugar certo, que a gente entra sempre aqui, ó, debaixo dessa laçada, eu entrei num ponto antes, pegando só a perninha de trás, tá? Vou fazer novamente, porque assim, gente, ó, o normal seria isso. Coloquei a laçada pra lá, eu entro aqui, pega o fio, puxa e faz o ponto, certo? Mas pra fazer dessa forma, eu estarei pegando duas perninhas, tá vendo? Essas duas perninhas aqui, ó, e eu preciso pegar, como eu falei pra vocês, só a de trás, tá? Por conta disso, eu mudei um pouquinho aqui pra poder pegar somente a de trás. Então, vou desfazer aqui e fazer como eu fiz no início, ó. Atrás do segundo ponto eu entro, pego a laçada, passo lá pra trás, certo? Ajusto. Agora, ó, teria que entrar aqui, certo? Aí, eu vou entrar um antes, bem pegando a perninha de trás, ó, bem no meio do ponto, certo? Em cima aqui, ó. Pega a perninha de trás, coloco a agulha dentro daquela laçada, e vou pegar o fio lá e puxar e fazer o primeiro ponto. Certo? Que aí, eu fiquei, ó, pegando só a perninha de trás. Próximo ponto é esse aqui, ó. E aí, vai me sobrar essa laçada de trás pra me fazer esse ponto, tá? Porque aqui nesse aqui não tem, ó, tá vendo? Ele é uma simulação de um ponto, né? Então, eu entro e faço o ponto. Aí, o próximo, eu entro aqui e faço o ponto. Se o seu fio tiver muita elasticidade, que você pode pegar, ao invés de pegar só uma perninha, você pode pegar uma perninha e mais essa aqui de dentro, ó. Tá? Pra não ficar um buraco muito grande. Sempre a primeira carreira aqui, eu gosto de fazer isso, quando eu tenho que pegar só uma perninha. Porque pode ser que fique assim, ó, um buraco grande na bolsa e fica feio. Aí, você pegando as duas perninhas já, ó, fica mais justo, tá bom? Vou fazer assim, principalmente no canto aqui, porque o canto sempre repuxa um pouquinho mais, né? Porque agora a gente não vai fazer mais nenhum aumento. É só ponto sobre ponto, ó. Então, eu pego uma perninha aqui e uma aqui, ó, tá? E vai me sobrar sempre a perninha da frente de cima do ponto. Tá vendo? Assim, a gente vai tecer ponto a ponto. Aqui é o total dessa carreira, eu tenho 38 pontos baixos, tá? Fiz a primeira carreira e já completei 38. Então, agora, como eu não vou fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, vou ter totalmente, é, o total certinho também de 38 pontos baixos, tá? Até o final da carreira. Essa numeração é importante pra que a gente possa fazer a aba, tá? Dá certo também a contagem na hora de costurar a aba na bolsa. Não ficar uma aba muito grande, muito pequena, né? Muito larga. Mais larga que a bolsa, mais estreita que a bolsa. Por isso que é bom, gente, quando for sempre que possível você adquirir fio premium, porque ele é todo de uma espessura só. Então, quando aconteceu comigo já uma vez que eu fiz a bolsa, beleza, quando eu fui fazer a aba, o fio engrossou muito, a aba ficou a mesma pontuação, os mesmos pontos certinhos, mas como o fio engrossou a aba, ficou muito grandona pra bolsa. Aí, eu tive que adaptar, fazer com outra cor e fazer uma bolsa meio que, né, bicolor. Porque a aba já tava maior do que a bolsa por causa do próprio fio que tinha aumentado a espessura. Então, o fio de malha residual acontece muito disso, né? Aqui, ó, comecei aqui, tá, ó? Então, vou trabalhar toda a minha carreira até chegar aqui e eu venho mostrar pra vocês a emenda. Aqui, eu vou explicar pra vocês só a contagem dos pontos. Lembra que a gente fez 18 correntes, mais uma pra subir, né? Pois o total ficou, ó, três aqui, três pontos no canto. Então, três num canto com três no outro. E no meio aqui vai ter 16 pontos de um lado e 16 do outro, tá? 16 mais 16 dá 32. 32 com três, 35. Com mais três do outro canto, 38, tá? Por isso, lembra aí, ó, 38 pontos que tem ao redor da carreira, tá? E agora, a segunda carreira já é a subida da bolsa. A gente não tá fazendo aumento, é somente ponto sobre ponto. Vai continuar tendo 38 pontos até o final da carreira. Então, eu vou continuar aqui. Quando chegar ao final, eu venho pra gente fazer a emenda e passar pras próximas carreiras, tá? Cheguei aqui ao final, ó, da última ponto da carreira. Esse aqui já é o primeiro, agora a gente vai fazer a emenda conforme eu faço, ensino pra vocês em outras bolsas. Emenda invisível, normalmente, tá? Aquela lá, a primeira foi só pra poder pegar a perninha de trás, por isso que foi um pouquinho diferente. Então, a partir de agora, todas as emendas da subida da carreira serão dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Então, como será? Ó, eu entrei, que é o primeiro ponto. Não é mais corrente, foi o primeiro ponto que a gente fez. Parece corrente, mas é o primeiro ponto, tá? Então, eu entro atrás do segundo, tá? Ó, tá vendo? Que é o segundo atrás dele, né? Debaixo dessas duas laçadinhas. Puxa a laçada lá pra trás, certo? Puxei, agora eu entro de baixo aqui onde a laçada passou. Entre o último e o primeiro ponto. Coloca a agulha dentro da laçada, ajusto. Puxa o fio e faz o primeiro ponto baixo passando aqui por baixo, por dentro. Certo? Então, esse aqui é o primeiro ponto baixo. E assim a gente vai fazer nas próximas, os próximos pontos, um ponto pra cada ponto de base. Pegando sempre as duas perninhas a partir de agora, tá bom? Naquela que a gente pegou somente a perninha de trás, que era pra diferenciar o fundo da bolsa e das paredes da bolsa. Eu gosto de fazer assim. Se você não achar necessário, então pode sempre pegar somente as duas perninhas já começando aqui da primeira carreira, tá? Então, essa aqui é a segunda carreira. Você vai fazendo isso, ó. Ponto sobre ponto, pegando as duas perninhas. E aqui a gente vai fazer a subida da nossa bolsa, a parede da nossa bolsa, ó. Certo? Já tá subindo. Sempre carreira a carreira, você vai tá trabalhando ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição. E lembrando que aqui do outro lado, a emenda será sempre da mesma forma como eu ensinei aqui pra vocês, tá? Se surgir dúvida, vocês voltam o vídeo, dá uma conferida, pra que vocês possam aprender bem fácil. Depois que a gente pega a forma de fazer, não esquece mais nunca. É igual andar de bicicleta. Então, é isso, tá? Vou fazendo aqui. E vou subir aqui um total de dez carreiras, tá? Eu tô na segunda, vou completar a segunda e vou fazer mais oito. Corto o fio, arremato, aí nós vamos passar pra aba da nossa bolsa. Então, pessoal, fiz aqui, ó, a subida da minha bolsa, da minha clutch. Falei pra vocês que ia fazer dez, mas eu decidi fazer onze carreiras, tá? Pra não ficar um pouquinho mais alto, mas o normal mesmo é com dez. Essa aqui eu quis fazer com onze. É, aqui, ó, com onze carreiras, o meu ponto com esse fio deu quatorze centímetros, tá? De altura, aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que ia aumentar um pouquinho mais, né? Tinha dado vinte, né, o fundo, agora, ó, tá com vinte e dois, vinte e três, quase vinte e quatro, na verdade. Então, ele dá uma aumentadinha, mas ficou um tamanho super bacana, né? Então, o que a gente vai fazer agora é cortar o fio. Ó, eu vou cortar mais ou menos esse tanto aqui, certo? E vamos puxar aqui, ó. Aí, você vai pular o primeiro, no segundo, de trás dele, você entra, conforme faz pra emendar, né? Aqui, começa dessa forma. Então, ó, você ajusta assim, puxa o fio. Agora, você vai entrar, vou pegar uma agulha de espessura mais fina, pra me ajudar aqui no arremate, tá? Fica mais fácil. Então, aqui, ó, eu entro aqui, ó. No último ponto, dentro dele, de trás pra frente, puxo o fio, passo lá pra trás. Porque aí, eu simulei, ó, tá? O fechamento de carreira das outras carreiras é pra ficar igual, tá? Aí, o que eu vou fazer aqui por dentro é puxar o fio, passar aqui por alguns pontinhos, ó. Aleatórios. E fazendo aqui o meu acabamento, né? Meu arremate, pro fio não ter risco de desmanchar. Só passo aqui por dentro, não tem que passar, né? O fio não precisa aparecer lá por fora, tá? Os pontinhos aqui de dentro. Passo por alguns, e aí, corto o fio. Deixo mais ou menos essa margem aqui, ó, de fio, de restinho de fio, pra poder não ter risco de saltar, tá? Mas não vai, porque ele tá batendo aqui, ó, mais ou menos lá dentro o arremate final. Então, aqui é a parte de trás da bolsa, aqui é a parte da frente. O arremate, né, as emendas ficam por atrás. Agora, a gente vai fazer a aba da nossa bolsa. Nós vamos confeccionar a aba da bolsa, tá? Pega aí o fio, faz a laçadinha, aliás, na verdade, a gente vai iniciar com o anel mágico. Você coloca aí, ó, o fio, dois ou três dedos, faz um xizinho aqui, ó, tá vendo? E aqui você puxa o fio de baixo pra cima aqui, ó, e faz o primeiro ponto, tá? Na verdade, o primeiro ponto é só um ponto pra dar altura, não vai contar como ponto de base. Nós vamos fazer o próximo aqui, ó, ó, um, seis no total, tá? Dois, três, quatro, tudo dentro aqui do anel mágico. Cinco e seis, certo? Feito os seis pontos, você vai puxar o fiozinho menor aqui, ó, da laçada pra ajustar, tá? Puxou. Agora, você faz uma corrente, duas, pra dar altura de um ponto alto. Se você tem o costume de fazer três pra dar altura de um ponto alto, pode ser três correntes, tá? No caso aqui, eu vou fazer apenas duas. Vira o trabalho pra esquerda. Aqui nesse mesmo ponto de base, você vai dar a laçada e fazer um ponto alto. Um, dois, tá? Então, temos com a corrente, as duas correntes iniciais, no mesmo ponto de base, estamos completando dois pontos altos. Vamos fazer aqui mais dois pontos altos no próximo ponto de base. Então, pra cada ponto de base dos seis que a gente fez na primeira carreira, pra cada um deles, nós vamos fazer dois pontos altos dentro, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, dois pontos altos dentro de cada um deles. No total, a gente vai ter aqui doze pontos altos, tá? Um aqui. Entra em cima do penúltimo. Faça mais dois. E aqui, você pode pensar que já terminou, tá? Mas aqui ainda tem um ponto, ó, que foi o primeiro. Tá vendo, ó? Então, não pode esquecer ele, senão vai dar errado aqui. Opa, deixa eu fazer aqui a laçada, né? E fazer o ponto, tá? Então, um... E dois. E a gente conta aqui pra confirmar se realmente vai ter doze pontos, tá? Um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, tá certo? Aqui, o que a gente vai fazer é mais duas correntes pra dar a altura de outro ponto alto. Vira o trabalho pra esquerda e aqui a gente vai tecer um ponto alto. Que aí vai ficar dois no mesmo ponto de base. Nesse próximo é somente um ponto alto. Pula pro outro ponto aqui, a gente vai fazer dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Certo? Aí, a gente vem no próximo, apenas um ponto alto sozinho. E no próximo, um ponto alto. E dois pontos altos no mesmo ponto de base, que é, ou seja, um aumento, tá? Então, o ponto da carreira vai ser dessa forma. Um ponto, é, um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Um aumento, um sozinho. Até chegar ao final da nossa carreirinha. Esse aqui é sozinho. O próximo é o aumento, né? Que é os dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Certo? Aí, um sozinho. E agora, um aumento. E agora, um sozinho. Agora, um aumento. Aqui, dois pontos no mesmo ponto de base. E agora, um sozinho, que é nesse último aqui, tá? Que é a segunda correntinha que a gente iniciou da carreira anterior, ó. Pra dar altura de ponto. Então, você entra em cima da segunda correntinha. Então, essa carreira é um ponto, um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um sozinho. Aí, a gente começa com aumento e termina com ponto sozinho, tá? Não começa, por exemplo, com aumento e termina com aumento. Vai ser dessa forma mesmo. É o dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito. É isso. Tem que dar dezoito pontos ao final dessa carreira aqui, tá? Agora, a gente vai fazer uma corrente apenas pra dar altura. Vira o trabalho. E aqui, nós vamos fazer, ó, pra cada ponto de base, apenas um ponto baixo, tá? Então, a gente vai ter o total dessa carreira, dezoito pontos baixos. Um ponto baixo pra cada ponto de base. Como a gente tem dezoito pontos altos da carreira anterior, então, teremos dezoito pontos baixos, tá? Até o final da nossa carreirinha. Tendo aqui ao final da carreira, vou mostrar pra vocês que vocês têm que perceber que aqui tem um ponto, tá, ó? Que é a segunda corrente da carreira anterior que a gente subiu pra fazer primeiro referente ao primeiro ponto, depois outro no mesmo ponto de base. Então, a segunda correntinha aqui, ó, é um ponto ainda, tá? Com ela que a gente completa os dezoito pontos baixos desta carreira. Certo? Então, aqui, ó, só resumindo. A gente já fez a primeira carreira de seis pontos baixos, a segunda de aumento ficou doze pontos altos. A terceira ficou um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento que ficou dezoito pontos baixos, perdão, pontos altos. Então, de doze aqui na segunda, a terceira pulou pra dezoito pontos altos. Estamos na quarta carreira, a gente fez dezoito pontos baixos, somente pontos sobre ponto. Então, aqui o que a gente vai fazer é fazer uma, duas, dessa vez eu farei três correntes, tá? E aqui eu vou entrar, ó, fazer a laçada entrar aqui, ó, o mesmo ponto de base, puxar o fio, faço a laçada, entro, puxo o fio, passo a laçada, entro, puxo o fio. Fiz isso três vezes, aí eu pego a laçada e passo por dentro de tudo de uma vez. E aqui eu vou fazer uma, duas, três correntes, certo? Dou a laçada, aqui eu vou pular um total de um ponto, tá? Ó, eu pulo esse ponto, faço a laçada, vou pro próximo, fazer outro puff. A gente fez um ponto puff, ó, um, dois, três. Se quiser fazer com quatro, pode fazer, tá? Ó, puxa por todos de uma vez só, faz uma, duas, três correntes. Dou a laçada, pulo um ponto, no segundo eu entro e vou fazer, ó, mais outro ponto puff, ó. Segundo, terceira vez que eu puxo. Passo por dentro de tudo de uma vez, faço aqui três correntinhas. Correntinhas, não faça as correntinhas folgadas não, tá? Então, vai ficando desta forma, certo? Aí, aqui a gente vai fazer, ó, pula um, no próximo a gente faz, ó, um, dois, três. Passa por tudo de uma vez, faz uma corrente, duas, três, certo? Dá a laçada, vamos pro próximo. Pula aqui, ó, esse, entra no segundo. Um, dois, três, certo? Aqui, ó, a gente puxa assim, faz um, dois, três. No total aqui, a gente tem que ter nove pontos puffs, tá? Então, a gente vai continuar, ó. Falei pra vocês que tem que ter nove, aqui vai sobrar um ponto. Então, no último, a gente vai pular dois ao invés de só um, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Tô fazendo aqui mais um puff. Agora, ó, pulo mais um. Vou fazer aqui um pouquinho mais rápido, tá? Pra adiantar aqui o vídeo, que vocês já sabem como fazer. Três. Aí, eu pulo um. Um, que a gente já tem quatro, deixa eu contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tô no oitavo, tá? Ó, fiz uma laçada. Segunda e terceira. Agora, eu vou fazer três correntes e vou fazer o último ponto puff. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa fazer nove, ó. Dois, quatro, seis, oito. O último, só que aqui tá me sobrando, ó, um, dois, três. Como eu tenho que pular só um e já entrar aqui, vai sobrar esse ponto. Então, só nesse eu vou pular dois, tá? E vou entrar aqui. Já fiz as três correntes, aí vou entrar já no último. Aí, faço aqui o último ponto puff. E aqui é apenas uma corrente, tá? Então, ele ficou dessa forma. Agora, a gente vai fazer... Nós fizemos a corrente, agora a gente vai entrar aqui. Opa, perdão, gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, uma corrente. Além da corrente que a gente fechou o puff, faz uma pra da altura. Entra em cima do puff e faz um ponto baixo, certo? Aqui é a última carreira da nossa aba e a gente vai fazer a finalização dela agora. Somente de pontos baixos. A gente vai entrar e vai fazer dentro aqui, ó, três pontos baixos. Um, dois, três. Entra pro próximo e faz três pontos baixos. Ó, você tem a opção de fazer de três em três. Eu tenho a opção de fazer de dois aqui, ó, como eu fiz na outra, eu fiz assim. Então, deixa eu fazer aqui como eu fiz a outra. Dois pontos, aí entra no puff e faz um ponto. Certo? Pra não ficar assim muito aberta. Dependendo do fio que você estiver utilizando, você vai adaptando também, tá? Porque depende... Se o fio... No meu caso lá, o fio afinou. Então, eu fiz assim, ó. Fiz uma... Duas... Três. Eu fiz três aqui no espaçozinho. E fiz uma aqui em cima, pra poder ficar bem preenchido, tá? Nesse aqui, eu tô achando que vai ficar muito cheio, tá vendo, ó? Então, eu vou fazer apenas duas no espaço. Senão, vai ter nenhum problema no final da nossa bolsa, não, tá? Porque não pode ficar repuxado, tem que ficar justinho. Então, se eu botar três, eu tô achando que vai ficar muito cheião. Então, eu vou botar apenas dois no espaço. Ó, um... Dois no espaço. E um em cima do puff. Certo? Então, aqui fica... Pode, né? Alterar, não tem problema nenhum, tá? Se você quiser, ó. Aí, aqui no meio. Eu já tô... Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. O meio é esse. E nesses dois aqui, se eu quiser colocar duas, três, na verdade, só pra dar mais uma puxada pra baixo, posso, tá? Então, ó. Vou colocar três aqui, ó. Um, dois, três. E aqui eu coloco um normal, nos próximos aqui no espaço, eu vou colocar dois como eu fiz do outro lado, tá? Dois. Tô fazendo rápido, gente, porque é só ponto sobre ponto, mas eu tô explicando bem pra vocês entenderem, tá? Certo? E meu bebê tá pra acordar, eu quero gravar antes dela acordar. Então, resumindo o que eu fiz aqui. Ainda não finalizei, mas o que eu fiz? Um ponto em cima do puff, dois no espaço. Um em cima do puff, dois no espaço. Um no puff, um no puff, dois no espaço. Um no puff. E aqui, quando tá perto aqui desse puff do meio, eu coloquei três no espaço, um no puff e três no espaço. Nos outros, eu segui igual eu fiz aqui, tá? Ó, somente dois no meio, um no puff, dois no espaço, um no puff, tá? Foi uma adaptação que a gente pode fazer, não tem problema, como eu já expliquei pra vocês, pra poder ajustar. Porque não pode ficar assim, ó, repuxado e nem ponto demais, pra não ficar aquela coisa assim, meio, né, exagerada de ponto, tá? Então, aqui eu faço, ó, os últimos, o último ponto em cima do puff. Finalizo a minha aba da bolsa. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, o ponto baixo, pra poder fazer o acabamento, tá? Então, aqui, o que que eu faço? Eu faço uma corrente. Então, aqui, pessoal, a gente, ó, já fiz uma corrente, né, pra dar altura. Nós vamos tecer um, dois, três, três pontos, ó. Eu posso colocar o primeiro bem aqui, faço ele mais altinho pra poder ele preencher esse buraquinho, né? O próximo aqui é aqui, ó. Não preciso fazer tão alto esse e o terceiro aqui. Três pontos, tá? Que eu já tô fazendo, ó, três pontos. Aí, aqui, eu vou fazer um. Dois. Que eu posso entrar bem aqui mesmo. Três. Três. Certo? Já fiz seis pontos. Aí, aqui, um. Dois. Três. Mais três. Nove. Fiz nove pontos. Certo? Aí, agora, aqui, ó. Aqui, eu posso até botar essa, puxar essa laçada. Fazer assim, pra me arrematar ela. Então, faço um ponto. Então, aqui, já completei dez. Eu só tenho que fazer dezenove pontos, tá? Total de dezenove pontos. Então, eu fiz nove, ó. Sem encontrar com o miolinho. Fiz nove daqui pra cá. Mais um do miolo. E aqui, daqui pra cá, eu tenho que fazer mais nove, tá? Porque nove com mais nove dá dezoito. E um, dezenove do meio, tá? Então, da mesma forma que você faz, ó. Eu coloquei de três em três pra facilitar aqui o entendimento de vocês, ó. Fiz um. E aqui, ó. Aqui é três, aqui é três e aqui é três, tá? Igual eu fiz, ó. Três, três e três. Então, eu fiz um. Aí, você vai achando aqui um lugarzinho legável e botando o ponto. Dois. Três, certo? Agora, vamos pro outro bloquinho de três. Se não der certo, você desmancha e vai achando um lugar pra ficar meio uniforme os pontinhos. Não ficar muito próximo demais, nem outro muito longe. Que eu vou entrar aqui. Não vou entrar nesse buraquinho pra não ficar maior ainda. Eu vou entrar bem aqui em cima. Três, certo? Ó, já fiz seis depois do miolinho. Aí, aqui, foi isso mesmo? Deixa eu ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó, já vi que esse aqui era pra ficar aqui, ó. Já tá muito longe, né? Então, eu vou ajustar bem aqui esse a partir desse. Ó, ao invés de colocar aqui, eu vou colocar mais à frente os próximos três, ó. Um aqui. Um aqui. E um aqui. Certo? Que aí, já fiz os seis. Agora, mais três. Ó, entra aqui no puff. Entra aqui. E o terceiro aqui no ponto final. Certo? Então, aí, ficou, ó. Só resumindo aqui pra vocês. Três aqui. Aqui eu fiz três. E aqui eu fiz três. Um do meio. Três. Três e três. Então, aqui tem nove mais nove, dezoito com um, dezenove. Precisa de dezenove. Só repetindo. Dezenove pontos baixos começando daqui até aqui. Porque aqui eu preciso pra unir certinho lá na bolsa, tá bom? Então, aqui a gente vai cortar o fio, ó. Deixar mais ou menos. Eu vou costurar com agulha de tapeçaria. Eu nem falei pra vocês no início que usar, né? Mas com agulha de tapeçaria, porque vai usar menos fio, tá? E também fica uma costura super, super bacana. Ó, vou mostrar aqui na outra bolsa. Ó. É aqui, ó. Tá vendo? Uma costura normal. Que eu tô fazendo aqui do fio da aba. E ficou bonito. E gasta menos fio, tá? Então, se você tem menos pouco fio, né? Que também pode acontecer. Não quiser gastar muito fio. E você pode fazer dessa forma, tá? Com a costura. Ao invés de fazer no crochê, fazer a costura com agulha de tapeçaria. Aí aqui, ó. Eu vou tirar. Mais ou menos, ó. Dois. E mais ou menos aqui, ó. Tá? Em torno de duas vezes e meia. Essa medida aqui. Esse comprimento da aba. Certo? Corta o fio. E vou começar a costurar. A aba finalizada. Aqui eu vou fazer o acabamento, né? Desse aqui. Nesse ponto da carreira inicial. Aqui eu posso passar por qualquer lugar que eu quiser, tá? Pra fazer o acabamento. Eu vou deixar aqui já nas bordazinhas. Mesmo. Aqui na parte de cima da aba. Tá? Faço aqui. Aqui eu posso até colocar dentro da bolsa também. Levar pra dentro o acabamento se eu quiser. Tá? Mas eu tô fazendo aqui na parte de trás da bolsa. Da aba da bolsa, tá? Então, você vai pra puxando aqui, ó. Levando por alguns pontos. Depois você vai esconder o fio cortar e esconder a pontinha, tá? Porque aqui vai ficar visível, né? Não é igual quando é lá dentro da bolsa que vai ter forno. Que a gente pode deixar um restinho de fio. Aqui eu tenho que cortar e esconder. Então, eu trabalho por bastante ponto. Porque aqui a laçada inicial é o fio da laçada inicial. Então, ele não pode, de forma alguma, voltar, desmanchar. Então, aqui o acabamento é importante a gente fazer bem feito. Tô aqui finalizando, ó. Pronto. Já passei por bastante lugares aqui, né? Não deixa repuxado. Aqui, ó. Na hora de cortar, você pode puxar um pouco e corta. Aí, quando você ajustar, ele fica escondidinho. Tá vendo? Não dá pra ver, certo? Agora aqui, ó. Nós vamos fazer a costura, tá? Então, aqui, ó. Eu vou tirar essa laçada da aba. Desmanchar aqui, ó. Tá vendo? Puxo. Ajusto. Aí, vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria. Coloco aqui o fio. Certo? Vou pegar aqui a bolsa, que já tá pronta. Ó, lembrando aqui que a parte da frente, a parte da emenda, que tá, né? Não é bem invisível, mas ela tem que ficar pra trás, tá? Então, aqui, ó. A gente vai dividir aqui a bolsa em duas. Lembra que a gente tem um total de 38 pontos baixos ao redor. Então, 38 é 19 de um lado e 19 do outro, tá? Você dividir aqui bem no meio, fica 19 mais 19. E aqui, lembra que a gente fez a contagem, que também daqui do início até aqui dá 19, certo? Por isso que tem que dar certo aqui, ó. 19 com 19. Então, você vai emendar aqui, ó. Que é a parte de trás, né? Então, nós vamos colocar assim, ó. Certo? Essa é a parte da frente, essa é a de trás. Então, fica dessa forma aqui. Aí, a agulha já está aqui. Ok? Ajeita a bolsa certinho pra você ver, ó. Onde é que é o cantinho. Pra não emendar torto, né? Então, minha emenda vai começar aqui, ó. O ponto 19 seria aqui, ó. Ó, começando daqui, ó. 2, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Fica de um cantinho a outro. E do outro lado lá vai ter 19, certo? Então, eu vou precisar de 19 pontos pra poder unir certinho aqui. Como meu início é aqui, ó, tá vendo? Eu vou entrar aqui onde é o início, onde é a carreira 1, aliás, o ponto 1, né, dos 19, e no ponto 1 aqui da barba, tá? Ó, aqui a gente tem que ajustar bem pra ele não ficar afogado. Então, ajusta e puxa o fio. Do segundo ponto em diante, você vai pegar apenas a perninha de dentro dos pontos, tá? Que é essa aqui. Com essa, ó, esse aqui foi o primeiro ponto já, né? Então, o próximo é esse. Então, você vai pegar a perninha de dentro aqui do próximo e do próximo aqui da aba, tá? Somente a perninha de dentro. No primeiro, você pode pegar as duas pra ficar até mais seguro mesmo. Fiz assim na outra, ó. Pega uma perninha de dentro aqui e aqui. Uma desse lado e uma do outro. Puxa o fio. E vai costurando, tá? Certo? Então, é simples assim. Não tem mistério, não tem segredo. Dá pra fazer no crochê? Dá, mas eu não vou fazer porque eu não quero gastar muito fio, né? Esse aqui é fio premium. E aqui gasta bem menos. Ainda que cortei foi muito, eu acho. Vai sobrar bastante. Então, a costura vai ficando dessa forma. Não deixa muito acolhada, nem muito folgada. Pra ficar uniforme. Ah, lembrando, gente, que a aba, antes de você costurar, eu esqueci de falar. A parte que você vai ver qual é a frente, qual é as costas, é a última carreira. A última carreira tem que estar de frente, tá vendo? Que é a parte de trás dela e de frente. Então, se observa isso pra costurar, pra não ficar torto, tá? Não lembrei de falar isso pra vocês, né? No início. Mas aí você já pega aí a ideia, tá? Então, a perninha daqui e uma daqui, sempre as duas de dentro. Então, assim a gente vai fazendo até chegar ao final. Bem simples, né? Gente, essa bolsa é muito rápida de fazer. Muito rápida. Você faz ela no máximo, no máximo duas horas. Você senta na cadeira e começa a fazer. No máximo duas horas você termina. Depois fica só pra fazer os acabamentos, tá? Então, aqui, ó. A última aqui. Com a última aqui. Deixa eu só conferir se esse aqui é um ponto. Não, esse aqui foi a corrente inicial. O primeiro ponto é esse. Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito. Dezenove com esse aqui, né? Então, é isso. Dezenove. Então, ela fica assim, certo? Aí, aqui o que eu vou fazer é só esconder esse fio, ó. Passar aqui, ó. Como eu fiz no outro, eu fiz passando pelas duas perninhas, só pra fechar o passo aqui pelas duas. E aí, posso até voltar aqui mais uma vez. Não ficar, ficar bem fechadinho, né? O início e o final. Certo? Aí, aqui, ó. Até que não sobrou muito fio, não. Aqui dentro eu levo o fio. E vou arrematando ele. Como eu já ensinei aqui na aba, eu vou arrematando aqui pra dentro. Opa. Vou fazer assim, fica melhor. Certo? Aleatórios mesmo. Só na parte de dentro, não precisa passar, né? Pra passar lá pra fora, não, tá? E vai costurando aqui, meio que costurando pra arrematar. E aí, depois, corta o fio. E vamos passar, finalizar, na verdade, a nossa bolsa. Certo? Então, ó. Tá aqui finalizado. Agora, eu vou colocar, costurar o botão magnético. Ó, fica assim. Aqui, você ajusta os puffzinhos. Tá tão bonita a nossa bolsa, né? Gente, amei. Então, ó. Como eu fiz uma carreira a mais, ela ficou mais alta aqui, tá vendo? A outra ficou assim, mais ou menos. Com 10. Essa aqui é com 11. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Ela ficou mais embaixo um pouquinho. Então, fica a critério, tá bom? Esse fio aqui, ele não é fio de malha prêmio residual. Eu sofri muito pra fazer. Aqui, ele deu uma diminuída, né? Na... O que eu tive que cortar fio, tirar as partes que tava bem... Porque eu não falei diminuída, é a espessura. E... Mas deu certo. Ficou muito linda também. Aqui, eu vou costurar, ó. Vou pegar o botão magnético. Eu vou colocar na pin aqui, mais ou menos, tá? Eu não coloco aqui em cima, não. Porque eu vou prender o pingente também, o tassel. O tassel já tem aula aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Como é que eu faço o pingente tassel, tá? Vou costurar também aqui, ó. O meu... O meu brinco, né? Que vai ser um pingente aqui pra dar um detalhe. Eu pego aqui, pode ser uma tesoura. Pode ser... É... Alicate. Com muito cuidado, você vem. Abre essa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui com vocês. Pronto. Aí, eu tiro, tá? Essa parte aqui do brinco, a gente não vai usar. Só se for pra outra coisa, mas pra aqui não vai servir, tá? E aqui, ó. Eu vou costurar. Pego o fio, a agulha de mão. Procuro onde é o centro, certinho. Me baseando aqui pelo esse buraquinho do anel mágico. Costuro, tá? E aí, eu vou fazer o tassel pra gente colocar aqui. O tassel, você pode colocar aqui. Como eu faço ele com o mosquetão, que é esse aqui, ó. Eu coloquei ele no puff, tá vendo? Do lado de dentro. O mosquetão quase não aparece. Mas a cliente tem a opção de tirar e colocar aqui na lateral, tá bom? Se quiser usar sem, dá pra usar, porque aí fica removível. Então, eu vou fazer dessa forma também nessa outra. Faço pingente já com o mosquetão, utilizando também o mosquetão. E coloco ele, prendo ele aqui, ó. No puff aqui dentro. Certo? Porque aí o mosquetão quase não aparece, ó. E fica o pingente, o tassel aqui. E por isso que eu não coloco, não costuro o botão magnético bem aqui em cima. Eu costuro ele aqui, ó. Porque também vai ficar preso, ó, mais ou menos aqui do lado de dentro, tá? Porque daí vai ficar preso e não vai ficar topando aqui no tassel. Certo? Então, esses acabamentos aqui vocês sabem fazer, com certeza. O tassel já tem aula aqui no canal, falei pra vocês, né? Quem não viu, pode ver direitinho. Então, quando eu finalizar todos os acabamentos, eu mostro aqui a foto pra vocês. O forro também vocês vão fazer. Cortar o fio... Perdão, o tecido na medida que é esse aqui, ó. Duas vezes, tá? A largura com altura. E costurar. E depois faz aqui a costura à mão, aqui dentro da bolsa, tá bom? Quem não gosta de fazer forro, não quiser fazer forro, fica a critério. Com o fio Premium, você tem essa facilidade, porque aqui não tem nenhum nó. A única diferença é aqui, ó. Que eu quis deixar assim, mas não precisa também, né? Você pode cortar e arrematar escondido, igual eu fiz aqui na aba, pra não ficar nenhuma pontinha lá dentro. E não precisar fazer forro, caso você não queira, certo? Mas, como eu sempre faço forro, eu deixo dessa forma, tá vendo? As pontinhas aqui dentro, ó. Porque aí, eu acho que fica a margem de segurança pra não desmanchar. Mas, é como eu falei pra vocês, fica a critério. Se você vai fazer forro, fica assim. Se você não vai fazer, você corta as pontinhas, igual eu fiz aqui na aba que eu cortei. Não dá pra ver onde tá, ó. Tá bem acabado, certo? Não tem menta, não tem nó. Fica super bacana. Aqui dentro também, você pode colocar a sua etiqueta, ou aqui, ou aqui na aba, tá? Porque daí, você tem aquela sua identidade visual pro seu cliente, né? Ficar sempre lembrando de você, certo? Então, pessoal, eu tô fazendo aqui o meu pingente, tá certo? Tô usando a capa de um caderno, ó. Tô enrolando aqui, lembrei de falar pra vocês sobre a questão do fio, tá? Aqui, ó, eu enrolo mais ou menos umas 12 vezes. É, a questão do fio, deu pra fazer a bolsa, que eu não costurei aí. Deu pra fazer a bolsa, como eu mostrei aqui pra vocês, aquele novelo de 90 metros. E me sobrou aqui, ó. Esse aqui é o restinho do fio, tá? Do rolo. Então, dá pra mim fazer o tassel tranquilamente. Então, um rolinho daquele, que parece ser bem pequeno, mas ele tem muito fio nele. 90 metros, deu pra fazer essa clutch, tá bem? Pra quem quiser saber, 90 metros de fio, do fio de malha premium. Eu não sei do residual, porque, né, o residual tem muita intercorrência no meio do caminho. É normal isso. Então, o residual pode ser que não dê, mas 90 metros, né? Mas esse, como eu sei a medida, né, que o rolinho vem com 90 metros. Então, eu sei que, ó, é isso mesmo, ó. 250 gramas, 90 metros, tá? Então, deu tranquilamente pra me fazer essa clutch. Aí, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram da Gabriela, do Mimo de Fio, tá bom? Pra vocês conferirem a tabela de cores. Tem cada cor linda, gente do céu. Tem um rosê lá maravilhoso, nude, acho que é caputino. Perfeito pra fazer bolsa. Né, são cores que o pessoal gosta pra bolsa. Então, dá tranquilo, tá? Pra fazer, vocês conversam com ela, caso queiram, queiram, tenham interesse de adquirir. E eu super recomendo, não tô ganhando nada com isso, mas eu gostei muito do fio deles. Muito mesmo, é super leve. Ó, aqui eu não vou mostrar como eu faço, né, assim, 100%, porque já tem no canal, tá? Tô conversando com vocês e fazendo. Então, é isso, tá? Vou finalizar aqui. E aí, quando eu finalizar, tô mostrando aqui ela prontinha. Então, é isso, meu povo. Muito obrigada, tá? Por assistirem até aqui. Deixa o like de vocês. Não esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like, né? É muito importante, porque o YouTube vai reconhecer que esse vídeo é relevante. Mais pessoas vão poder ver o nosso vídeo, o nosso trabalho, tá? Então, é muito bom ter vocês por aqui sempre. Gosto muito das mensagens que vocês deixam aqui nos comentários. Quem não é inscrito, não esquece de se inscrever. Eu tava dando uma olhadinha, mas 70% das pessoas que visualizam nossos vídeos não são inscritos. Não entendi por quê. A inscrição é gratuita, você só tem a ganhar, né? Ativa a notificação, porque toda vez que a gente tiver vídeo novo, você vai ser avisado. E aí, vai vir aqui, aí se gostar da aula, dá pra fazer, pra vender, pra você mesmo, tá bom? Então, nos ajuda aí, tá? Então, é isso. Beijinhos e até a próxima aula. Tchau.